E a gente começa contando a história da sacoleira Bruna Romão, que percorre vários estados do Brasil junto a outras sacoleiras em busca principalmente de peças de roupas, comercializando tudo. Falando assim, parece até a história de uma mulher trabalhadora, não é verdade? Mas não é verdade, a Bruna Romão é uma bandida. Ela é líder de uma quadrilha conhecida como sacoleiras do crime. Essa marginal conseguiu viajar o país todo para furtar roupas e enviar lá para Belém do Pará. Ela achou que ia escapar da prisão até que chegou ao nosso Piauí e se deparou com uma polícia disposta a combater o crime organizado. Bruna furtou itens de lojas, de dois shoppings e de um estabelecimento no centro aqui da nossa capital. Ela estava hospedada em um hotel em frente à rodoviária quando foi presa. A quadrilha roubou cerca de 2 mil, 2 mil peças avaliadas em 300 mil reais. Quem acompanhou esse caso de perto foi o nosso repórter das madrugadas. O Ponto 50 agora na tela do Balanço Geral Manhã. Os policiais militares do BEP realizaram na noite desta quarta-feira a prisão de uma mulher identificada como Bruna Romão. Bruna seria a chefe de um bando criminoso que realizava furtos em lojas situadas em grandes centros e em shoppings. Elas atuavam em todo o Brasil. Bruna é natural do estado do Pará, aonde ela teria chegado pelo menos dois dias atrás. Durante essas 48 horas, ela e outras pessoas passaram esse tempo realizando furtos em dois shoppings de Teresina e também de uma grande loja situada no centro da capital. Bruna e o seu bando teriam furtado pelo menos duas mil peças de roupas. Roupas essas avaliadas em mais de 300 mil reais. Um dos policiais do BOP conversou conosco e passou detalhes desta situação. As guarnições do BEP receberam informações que tinham a quadrilha vinda da cidade de Belém do Pará que estava atuando aqui na cidade, praticando vários furtos em várias lojas. E as guarnições do BEP conseguiram lograr êxito e prender uma das envolvidas e boa parte da mercadoria foi recuperada. Ela é de fora, não é isso? Na cidade de Belém do Pará. Ela já foi presa por um crime do mesmo tipo? Tem essa informação? Ela confessou para a guarnição que sempre vinha fazendo esses delitos em vários estados. Aqui em Teresina, a guarnição do BEP conseguiu o agraêxto e prender a mesma. Ela atuava sozinha ou com mais alguém? Tem essa informação? As investigações apontam que tinha mais dois suspeitos. Bruna também falou, mesmo com poucas palavras, ela afirmou algumas situações. Senhora, como é que funcionava o esquema aí? A senhora colocava na sacola com plástico para não ser pegado um detector de metal, é isso? A senhora já tem o costume de fazer isso? A verdade é que a senhora roda o Brasil fazendo esse tipo de furto? Não. A senhora fazia esse furto sozinho ou acompanhado com alguém? Já tinha alguém específico já para fazer essa entrega lá no Pará? E aventurar para fazer a venda agora, né? Bruna já estava despachando toda essa marcadoria para o estado do Pará. A mesma foi presa em flagrante quando se encontrava na rodoviária de Teresina. Ela já estava aí embarcando todo este material furtado. Os policiais, então, realizaram a prisão da mesma, voltaram até o hotel em que ela se encontrava e lá descobriram mais algumas peças. Outras pessoas envolvidas nessa situação também devem ser presas a qualquer momento. Um carro utilizado nesta ocorrência também foi apreendido. Um carro esse que estava lotado de mercadorias destes furtos realizados nas lojas de shoppings e também no centro de Teresina. E é mais um. Aqui você acompanha pela agência do Repórter Ponto 50 para a TV Antena 10. Muita roupa apreendida pela polícia. Essa mulher, ela promoveu um verdadeiro caos nessas lojas. Olha o prejuízo, 300 mil reais em roupa. Ela já estava despachando esse material. A polícia foi em cima do fato e conseguiu parar essa mulher aqui no nosso estado. Depois dela ter passado por vários estados, sabe-se lá a quantidade, o montante de prejuízo que ela gerou para tantos estabelecimentos comerciais. Está aí essa informação com exclusividade aqui dentro do nosso Balanço Geral Manhã.